Olá, internauta! Essa imagem toda amarelinha desse pé maravilhoso é pra você, Acácio, que está fazendo aniversário hoje, Acácio Vasconcelos, da voz tão conhecida em Muzambinho, do coro da Igreja Católica, do coro lá do IEF Sul de Minas, voz que alegra e encanta a voz de Muzambinho no momento, é uma voz suave e que aconchega as nossas felicitações pelo seu aniversário, Acácio, uma pessoa tão sensível e tão disponível à beleza, que essa imagem reflita aí as alegrias dessa data do seu aniversário. Vamos então ao café em foco desta terça-feira, dia 11 de agosto de 2015, dia de alta, uma segunda-feira muito positiva, o café arábica em Franca chegou a subir 8 pontos, chegando a saca a ser vendida ontem a 520 reais, alta muito positiva, isso aqui na nossa região também, Guaxupé anunciou uma alta aí no setor do tipo 6, de 490 reais. Aqui em Muzambinho, saca de café sendo comercializada a 480 reais, muito positivo o dia, isso começou nessa terça-feira, por isso o café em foco veio um pouquinho mais tarde, sendo postado aqui nos reportais, para que você realmente tenha a informação precisa de como está a comercialização. Nesse momento, Nova Iorque, Bolsa de São Paulo, todo mundo operando em alta. O dólar em alta, neste momento, a 3,43 reais, é um preço muito significativo da moeda americana. Isso, para você que está precisando vender, esta é uma semana positiva, diferente da semana passada, hora de comercializar a safra, produtor, hora de fazer rendimentos se você precisa. Já começam a aparecer, então, os primeiros contratos para julho de 2016, e contratos com alta de 2 pontos positivos, isso na Bolsa da BMF, aqui no Brasil, e refletindo o que está sendo comercializado lá fora. Isso quer dizer o que? Que esta seca, que esta instabilidade da colheita deste ano, já começa a ter reflexo. Neste momento, se a gente andar pelos cafezais aqui na nossa região, a gente não vai perceber, mas nas cidades um pouquinho mais baixas, já tem café murchando, aquelas folhas já estão murchas, o que a gente começa a perceber isso? Só em setembro, já está dando para ver nas lavouras, neste momento. Isso é um reflexo do que? De seca. Então, a planta ia começar a sentir a seca lá em setembro, já está sentindo agora. Isso vai fazer o que? Com que a florada, os botões, sejam prejudicados. Precisa de água? Precisa. Café resiste à seca? Resiste. Mas ele não gosta de pouca chuva, então é bom vir uma chuva com grande volume, do que uma chuvinha, porque isso deixa a planta muito sensível, e ela começa a murchar. Então, neste momento, é um momento muito delicado dos cafezais aqui no sul de Minas, não de Muzambinho, não de Nova Resende, que são cafés mais altos, Cabo Verde também não, mas das outras cidades que já sentiram aquela seca lá atrás, já estão sentindo esse reflexo. E essa notícia da seca já chegou lá fora, e isso influencia, é claro, nos preços. Você tem aí na tela os preços da operação da segunda-feira. Vamos ver, então, a entrevista com o diretor do Itaú. O Itaú é o Instituto de Alimentos do Estado de São Paulo. Eles fizeram uma pesquisa muito grande, inclusive do café, e ele conversou com o Café em Foco durante o Fórum da BAG. Confira o que ele fala sobre processamento de alimentos e ganho aí na sua produção. Qual a importância do Brasil como produtor de alimentos para o mundo? O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E nós vamos ver, vimos ontem, todo dia, no 14º Congresso da BAG. E o que nós estamos chamando, e foi bastante trabalhado, elaborado pelo governador-geral do Alckmann ontem, é a importância da exportação. O Brasil é o quarto país, o maior país exportador de alimentos no mundo, porém, ainda falta agregação de valores para produtos alimentícios exportados. O Brasil é o terceiro produtor mundial de frutas e não tem alimentos processados, sucos, produtos derivados de suca. O café é um dos produtos extremamente estratégicos para o Brasil. O Brasil precisa agregar valor ao café com tecnologias, com modernização, e fazer o café não ser só um produto que vai ser tomado como bebida, mas ser ingredientes para diversos outros setores da área de bakery e confectionery, ou até da área de bebidas que não seja café quente, através de mesclas com outros produtos. Então, nós acreditamos que esse momento, inclusive de crise brasileira, você trazer um processo de agregação de valores a produtos processados é fundamental. Está vendo, produtor? O jeito de conseguir arrecadar mais dinheiro e ter mais lucro é você passando pela industrialização do seu café. Quanto mais industrializado, quanto mais processado, mais valor agregado você tem, mais lucro você tem com a sua produção. Já pensou em vender toda a sua produção em xícara de cafezinho? Pois é, tem muito produtor fazendo isso, abrindo cafeteria e comercializando. É hora de pensar também nisso. O pequeno produtor precisa começar a pensar não só em produção de café especiais, mas também em industrialização. E sobre industrialização, falamos com o Bebeto Palos, lá no IEF Sul de Minas, e essa entrevista você confere amanhã no Dica Técnica, que vai ao ar no Primeira Prosa, logo às 7h30 da manhã, no Terra Viva, que é o canal de Quem Planta e Cria, e que tem uma parceria com o IEF e aqui com o G Portais. No G Portais você confere aí as importantes notícias da nossa região. O centenário do Cesário Coimbra, que foi homenageado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e também confere a sessão da Câmara de Muzambinho, onde o G Portais e o Café em Foco recebeu lá uma fala especial do Kleber Marcon, presidente do sindicato. Muito obrigada, Kleber, pela lembrança e agradecemos aí a valorização. É para isso que nós trabalhamos, para que você, produtor, seja informado e tenha mais lucro na hora de vender a sua produção. Eu volto amanhã com mais informações e com os nomes dos pais ganhadores da promoção aí do Dia dos Pais. Vamos ver que pai vai ler revistas especializadas do agronegócio. Um abraço, comercialize bem a sua produção. Até amanhã. Tchau.